É cheirosos, real, oficial. Infelizmente nós vamos ter a descontinuação de duas linhas oficiais. Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo não tá bem não. Pois é gente, eu acho que o temor aí de muita gente que ama a linha Mulher e Poesia vai se concretizar na campanha 16 da vó. Tá vendo essa tardinha aqui que eu tô colocando pra vocês? Pois é, ela tá aparecendo na revista do revendedor. Significa o quê? Que vai ser a última campanha que terá de vendas da linha Mulher e Poesia. Teremos uma repaginação. Eu não quero criar uma fique aqui, né? Mas, quem sabe? Porque gente, são perfumes muito bons. Eu não acredito que esses perfumes não vendam. Porque eu vejo sempre o pessoal comentando, sabe, que é perfume assinatura. Principalmente o Mulher e Poesia, Luz dos Olhos Teus, foi mais que teve assim, histeria coletiva. Então, bom, eu não sei como é que anda internamente dentro da Avon. Mas, assim, será que eles não vendem mesmo ao ponto de descontinuar a linha toda? Porque, assim, gente, não é uma linha ruim. Pelo menos comigo, ou Mulher e Poesia, já, nossa, são incontáveis às vezes que eu fui elogiado usando o Morena Flor. Que é o tradicionalzinho que muita gente conhece, que eu acho que você também deve conhecer. E que falta de qualidade não é, gente. Eu acho que esse é o centro do argumento que não vale. Pois é, a linha 015 também vai ser o último ciclo de vendas. Então, última campanha de vendas. Então, se você gosta dessa linha, essa é sua última chance. Infelizmente, pessoal, tá confirmado, né? E, infelizmente, a gente vai ter que dar um jeito aí de tentar maquinar uma maneira de tentar fazer backup. O que é backup, Rogério? Backup é você comprar perfuminhos reservas pra você utilizar quando o seu acabar. Entendeu? Porque você não vai achar mais, né? Então, é uma mídia backup, tá? No mundo da perfumaria. Esse que dá o sentido à palavra. Bem, antes de mais nada, pessoal, se você quiser estar garantindo o seu, acesse aqui embaixo, aqui no link aqui da descrição aqui do vídeo, o link do Espaço da Gato na Avon. E lá você pode estar adquirindo o seu perfuminho, tá? E fazer o seu backup. Eu também, lá no Instagram da Gato, que é o arroba Gato da Noite Perfumes, eu também dou algumas diquinhas aí de perfumaria pra você. Então, segue lá, porque é muito importante. Aqui no YouTube, a gente bate aquele papo legal. E eu trago também aqui algumas novidades pra você. Então, se você é novo aí, se inscreve aí, beleza? Pessoal, eu não sei o que dizer sobre isso, além de lamentar muito. Porque é uma movimentação puramente econômica. E essas ações econômicas, às vezes, a gente precisa levar em consideração que não leva apego emocional. Tem que vender, né? A Avon, apesar de tudo, é uma empresa. A Natura também é. E é por isso que a Natura tá tomando essas medidas, né? Pra poder enxutar ao que eles dizem estar dando prejuízo, né? Então, eles estão enxutando e tentando fazer esta fusão, né? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Repasse esse vídeo, gente. Porque é muito importante. Porque se você tem alguém que curte esses perfumes, você tem que passar essa notícia adiante. Porque esses perfumes, principalmente da linha Mulher e Poesia, que foi lançado nos anos 2000. Gente, lá no Nagata apareceu esse comentário aqui, dos usos dos olhos teus. Eu achei a coisa mais linda. A pessoa sabe até a data da campanha que ele foi lançado, gente. Em 2004. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, tenha apego emocional. Então, compartilhe notícias para os seus clientes, para amigas, amigos que gostarem dessa linha. Beleza? E é isso, gente. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.